Oba! Começando o lado B de bi e branca, de bando de esporte, de bastidores, estamos aqui com vocês juntos mais uma vez. E mais uma vez hoje vai ser um lado B em família, vai ser em família de um esporte que eu tenho sempre uma dúvida como se fala se é handball, se é handball. Bom, os meninos vão responder para a gente. Sejam bem-vindos, Raniel e Davi. Olá, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo super bacana aqui. Boa noite. Como que vocês falam? Handball ou handball? Então, depende. Tem vários lugares, né? No Brasil é handball. Aqui na Espanha, por exemplo, é bala humano. Então, já não tem nada que ver com handball ou handball. Mas, assim, o mais conhecido da Europa, assim, afora é handball. E, meninos, vocês são do Paraná. No Paraná fala handball, que no Rio falava handball, né? Ou handball. Como é que é essa divisão no Brasil? Eu acho que fala handball. Faz muito tempo que eu saio de casa. Então, Davi? É. Em todo lugar, acho que no Brasil, fala handball. Não tem muito uma diferença, assim. E, meninos, o Raniel acabou de falar que saiu de casa muito cedo, né? Enfim, os dois moram fora. O Raniel está na Espanha. Davi joga no Pinheiros, em São Paulo. Com que idade vocês saíram de casa? Bom, eu saí com 17. Eu queria ter saído mais cedo, só que meu pai sempre enchi o saco, né? Ele até falava, você não sai até terminar o ensino fundamental. Então, isso é, pra mim, é primordial, né? Então, eu já tive proposta pra sair com 14, com 15. Mas, mesmo, não importar se eu enchi o saco ou não, ele não deixava eu sair de casa. Então, eu acabei saindo com 17, né? Quando eu terminei o fundamental. E, aí, eu fui pra São Paulo. E você, Davi, você saiu com quantos anos? Porque irmão mais novo, os pais sempre dão uma liberada, né? Não, não foi diferente, não. Foi da mesma forma. Também recebi algumas propostas com 15, 16. Mas, diferente dele, ele terminou o ensino médio aqui. E eu fiz meu último ano em São Paulo. Eu saí aos 17. Fui fazer o terceiro ano no Colégio Amorim, em São Paulo. Eu saí com 17, faz dois anos que eu tô lá. E, Davi, quando você saiu de casa, você foi logo se encontrar com o Raniel e jogaram juntos? Ou tava cada um em um clube? Não, ele já tava na Europa, fazia alguns anos já. Porque a diferença, mim, dele é de 17 anos. Então, é uma grande diferença, assim. Eu peguei... Ele já tinha saído do clube e eu tava entrando. E como que foi pra vocês começarem no esporte, né? Eu vi que o pai de vocês também foi atleta. Então, é uma coisa que tá no sangue ou partiu de vocês? Não, é uma coisa que tá super no sangue, né? A família inteira, né? Os meus tios também jogaram handball. Meu pai foi atleta também da seleção, inclusive da seleção, né? Apenas de base, porque logo teve muitas lesões, então ele teve que encerrar a carreira precocemente. Mas foi no sangue, né? Eu, desde com 4, 5 anos, ia com a mamadeira ali, com a caixa de leite. Viajava uma semana, 10 dias com ele pra fora. Minha mãe ficava louca, né? E eu ia com ele, né? Eu amava isso. Então, foi desde pequeno ali, né? Eu tava com a bolinha de handball debaixo do braço. A diferença é diferente da maioria das pessoas do Brasil que nasce com a bola no pneu. Eu posso falar mesmo que eu nasci com a bola de handball na mão, porque, como eu falei, desde molequinho, eu não parava em casa. Eu não parava em casa. Eu ia viajar pra todo quanto é canto com o meu pai. Então, eu amava isso. Era super legal. Então, imagina, uma criança de 3, 4, 5 anos, viajando com 20 outras pessoas, que faziam a festa, né? Eu era uma criancinha, todo mundo cuidava de mim. Então, eu amava isso aí. Minha mãe, claro, minha mãe, ela ficava louca sozinha em casa, né? E você, Davi? Quando meu irmão, ele tinha seus 17 anos, até antes, eu era bem novinho. Eu ia com meu pai assistir o treino deles, que meu pai era o técnico também. E quando eles viajavam, se meu pai não deixasse ir, eu ficava chorando em casa. Porque eu queria ir com eles, queria acompanhar. E minha mãe ficava ficando sozinha, muitas vezes. Sua mãe não teve nenhuma menina, não? Poxa vida! Nada, nada. E, meninos, então vocês nunca jogaram juntos? Não. A gente nunca teve a oportunidade ainda. Essa bomba eu deixo pra ele, né? Porque, como ele falou, a diferença de... São sete anos, né? Então, eu, como já tô na seleção principal, ele tá começando agora nas seleções de base, né? Então, essa bomba eu deixo pra ele. Ele tem que se dedicar muito pra um dia poder jogar comigo, né? Agora, esse é o problema dele. E você jogou no ano de 2016. Como que tá a expectativa pra Tóquio agora? Então, na verdade, a gente... A gente... Com a pandemia agora, né? A gente tinha o classificatório, né? Que era o pré-olímpico pra disputar. Então, com essa pandemia, infelizmente, a gente não teve a oportunidade. Mas agora o pré-olímpico é em março. Então, assim, a gente é um dos favoritos pra classificarem. E, assim, a gente tá super motivado, né? Super ansioso também pra saber, na verdade, o que vai acontecer, né? Porque, infelizmente, a gente não sabe ainda, né? Se vai ter o pré-olímpico, vai ter a Olimpíadas. Então, a gente tá esperando com ansiedade, mas com muita vontade, porque é um objetivo muito grande, né? Ô, Raniel, você que mora fora, né? Mora na Espanha, já morou na Espanha anteriormente, já morou na França. Por que você mora fora? O nível do handball aí na Europa, ele é diferente? Muito, muito. Handball na Europa é considerado um... Não que no Brasil não seja um verdadeiro esporte, mas aqui a gente vive do handball, entendeu? Aqui é como se fosse... Tem países que o handball chega até a ser mais importante do que o próprio futebol. É um esporte que tem na Europa aqui, que tem muito dinheiro, que tem muita visibilidade, que tem muito patrocínio, tem muito investimento. Então, acaba sendo muito diferente do Brasil, né? Hoje, infelizmente, no Brasil, a gente tem dois clubes profissionais, um que é o Pinheiros e o outro que é o Taubaté. Acaba sendo bem difícil. Eu tenho amigos que jogam em clubes que ficam seis meses, oito meses, sem receber um salário muito pequeno, entendeu? Então, é super complicado. E a diferença no treinamento, é muito diferente do Brasil para fora? Assim, é bastante diferente, porque aqui o ritmo de jogo em relação ao Brasil é bem diferente também, assim. Primeiro que a gente tem muito mais jogos que no Brasil e muito mais jogos difíceis. A gente tem, por exemplo, aqui, agora, como eu cheguei aqui em Barcelona nessa temporada, a gente, durante a temporada, a gente tem sete competições. Então, assim, a gente não... São dois jogos, chegam até três jogos por semana, a gente não para. Então, assim, o nível de jogo, claro, o nível físico, o nível dos jogadores em si é muito mais forte que no Brasil. Então, acaba que o nível de treinos e de jogos seja... Haja uma grande diferença. E, Davi, você pensa em jogar fora também, como seu irmão? Sim. É um sonho também, principalmente jogar com ele e contra ele também. Tenho muita vontade de jogar contra ele, principalmente lá na Europa, se possível. Você joga na mesma posição? Na mesma posição. Qual é? É lateral esquerdo, né? No handball, a gente chama-se, é lateral esquerdo. É lateral esquerdo, mas a gente é destro. Então, assim, é meio difícil... Às vezes, quando a gente fala, é um pouco... Porque o lateral esquerdo, ele joga, ele é destro. O lateral direito, ele é canhoto. E vocês assistem jogos um no outro? Então, aqui, assim, é difícil, né? Porque no Brasil, eles não tem um rito, entendeu? Então, para mim, é super complicado. E outra, quando, às vezes, o meu irmão joga, às vezes, alguém faz uma live no Instagram ou no Facebook, os jogos do meu irmão, às vezes, no Brasil, são às oito da noite, às nove. E para mim, aqui, já são três da manhã, entendeu? Então, no outro dia, eu tenho treino cedo, fica super difícil. E, Davi, como é que foi assistir seu irmão na Olimpíada? Você ficou muito nervoso. Quem estava mais nervoso? Vocês ou o pai? Eu acredito que era o meu pai. Meu pai, ele não se aguentou. A gente estava na arquibancada, no primeiro jogo, na torcida. E, olha, começou o hino. Eu, meu pai, minha mãe, a família inteira que estava lá, não aguentou. Chorou de emoção, assim. Nunca imaginava ser tão novo, ele chegar numa Olimpíadas, assim. E foi uma sensação inexplicável, sabe? Você estava com 20 anos, Janiel? Eu estava com 21. É um sonho, né? 21. De vir em casa. Ah, não, não tem explicação, né? Eu ainda era o mais novo da equipe, né? Não sabia se eu ia ou não, né? Acabei que algumas pessoas se lesionaram, assim, que estavam na minha frente, né? Então, acabei meio que indo pelas beiradas ali e acabou que meio que caiu no colo, assim, né? Então, tem explicação, né? Poder jogar uma Olimpíadas em casa, né? Vocês podem até falar melhor do que eu também, né? Fora de base, né? Fora do comum. Qual o maior plan de vocês no esporte? Eu, particularmente, tinha dois que eu consegui cumprir, né? Que um era poder jogar uma Olimpíadas, que foi um dos objetivos e um dos sonhos que eu coloquei quando eu vim pra Europa, né? E o outro era jogar no Barcelona, que é o melhor clube do mundo e era o meu sonho desde de molequinho, né? Então, são dois, assim, que eu cumpri. Os próximos agora são uma medalha, uma medalha Olimpíada e uma medalha Mundial com a Seleção. É um sonho bem grande que eu tenho. E se vocês não fossem atleta de rendivão, qual profissão vocês teriam? Vocês iam seguir o caminho do pai de vocês, ser técnico ou não? Iam pra um caminho completamente diferente. Então, eu acho que não. Eu acho que ser técnico, primeiro, é que dá muito trabalho. Eu vejo que o que eles fazem é super complicado. Você não para, você não tem uma vida em família, assim. É bem complicado, né? E fora que você tem que ter uns ânimos, assim, tranquilos, né? Porque técnico, vocês sabem como é que funciona, né? Mas eu, assim, meus pais têm um restaurante, né? Então, talvez, assim, tocar um restaurante, né? Ser um chefe, alguma coisa. Mas antes de vir pra Europa, em São Paulo, eu fiz dois anos de engenharia civil. Então, era uma faculdade ali que eu tenho interesse ainda de terminar. Então, podia ser isso, quem sabe. Meu sonho, primeiro, é jogar na Europa. Não precisa ser um dos grandes de começo, porém, um passo na Europa já é mais que o Brasil. Então, se isso seria o meu primeiro sonho, e depois uma seleção adulta, principal, jogar um campeonato do mundo, umas Olimpíadas, um passo de cada vez, seria esses meus maiores sonhos. E se você não fosse atleta, o que você seria? Eu acredito que eu faria alguma coisa relacionada ao sítio, campo. Meus avós têm um sítio e todo final de semana eu tô lá. Ou tô ajudando eles, ou pescando, ou então, alguma coisa do tipo, agronomia ou veterinária. Posso corrigir um pouquinho essa resposta ou não? Pode, pra vontade. Ele ajuda, né? Ele vai pra comer, vai pra passear, vai pra pescar, agora ajudar, nada, zero. Então... Mentira. Você pegando o pé do seu irmão, Raniel? Eu pego bastante. Eu pego bastante. Eu pego bastante, porque eu que tô mais velho, então eu tenho esse direito, por começo, né? Então, assim funciona sempre, né? Então... E outra, eu vejo mais as coisas que ele acaba fazendo do que ele, entendeu? Então, eu recebo as cutucadas, assim, por trás dos meus pais. O que meus pais falam, ele dá aquela... Aquela respondidinha básica de irmão mais novo, né? Então, ó, filho, fala com o seu irmão, porque não sei o quê, porque... Então, eu vou lá e dou uma cutucada nele. Vou ajudando um pouquinho em casa também, em relação a isso. E, Davi, você aceita as críticas numa boa ou você acha que seu irmão pega muito no seu pé porque é teu irmão? Agora sim, que a gente leva mais numa boa, mas quando eu era menor, era briga todo dia. E você também puxava a orelha dele? Quando você via ele jogar e errar alguma coisa ou não? Não, pior que ele não tinha o que falar. Ele nunca me escutava, ele era mais velho, então ele tinha razão. Ai, tadinho. Com a gente não é diferente, não. Você acha que dá sempre certo também? E a Magélia é só um minuto. Ah, um minuto já é alguma coisa. Exatamente, gente. Um minuto já é alguma coisa. Não, mas às vezes eu até falei com o meu irmão, né? Eu fico imaginando porque a gente... São sério de diferença, né? Então, assim, se um dia a gente ter a oportunidade de jogar junto, vai ser super incrível. Mas eu imagino que também deve ser complicado, né? E agora eu imagino vocês ali, tendo que a vida inteira ali treinando, competições juntas. Deve ser bem complicado. Até falei com ele. Falei que deve ser... Às vezes ali o estresse ali, uma aguentar a outra ali, deve dar uma briga legal ali. Então, vou lutar para vocês. Dentro da equipe, a gente vai de boa. A gente se protege. Agora, se é dueto, só nós duas o bicho pega. Porque a gente não se põe uma ou outra na frente das meninas. Isso aí nunca. É só birichão e vai ajudado. Porque é uma pistadinha aqui. Isso só pode ver que tá errado, sabe? Porque aí a gente se protege. Mas aí, como tá nós duas, nossa senhora. Que eu sei que eu sou chata. A gente não vai ser fofinha uma para a outra, né? Mas no final, acaba tendo por um bem maior também. E faz parte. Então, acho que se não tivesse isso, também não seria tão bacana, não seria tão legal. Então, acaba fazendo parte. E como é que é o critério de classificação, né? Pelo que eu entendi, uma vaga vai no Pan-Americano. Não sei se é a vaga das Américas todas. E é ranking. Como é que é? Porque você comentou que são só quatro países, né? No pré-olímpico. Sim. Assim, somente o campeão Pan-Americano tem a vaga direta para a Olimpíadas. O segundo tem direito a disputar o pré-olímpico. E a gente acabou ficando em terceiro. A gente perdeu nas semifinais, entendeu? Mas como a gente tinha feito um ótimo Mundial um ano anterior, com algumas combinações de resultados, a gente teve essa oportunidade. Ou seja, a gente precisava que o Egito fosse campeão da África. E um dos cinco primeiros colocados do Mundial fosse campeão da Europa. O que aconteceu. Então, a gente teve essa sorte a mais e essa oportunidade de poder disputar o pré-olímpico. Está tudo conspirando a favor, então. Não, foi bem isso, né? Foi um pouquinho de reza ali e deu certo. E eu fiquei escutando aqui o tempo todo o barulho de uma criancinha. Você já tem filho, Raniel? Sim, a minha filhota. Vai fazer oito meses. Que legal. Vai e a minha filhota, pra você batalhar. Muito legal. Ela teria que estar dormindo, né? Na verdade, né? Mas aqui, na verdade, aqui também na Espanha, aqui em Barcelona, está fazendo muito calor agora. É o verão, então está fazendo muito calor. Então, acaba ficando difícil. Então, pra ela, ela quase não sai de casa porque é muito calor. Então, dormir cedo, esquece. Então, vamos dizer, falar que teve um lado bom dessa pandemia pra você. Você conseguiu aproveitar esse momento de folga, né? Pra ajudar a sua esposa e criar a sua filha, assim, bem no vicinho da vida, né? Que sorte. Sem dúvida, né? Porque, assim, na verdade, assim que ela nasceu, eu fiquei um mês inteiro fora, que eu estava no Brasil com a seleção. E depois, quando a gente voltou, que teve tudo isso da pandemia, foi bem gostoso porque eu pude aproveitar, assim, entendeu? Porque, senão, acaba sendo difícil, né? Primeiro que passa muito rápido, né? E outra, com os treinamentos, com viagens, acaba você tendo que descansar um pouco mais em casa. Fica complicado de você acompanhar esse crescimento, né? Então, acabou que foi super bom pra mim porque eu pude aproveitar mesmo e ver o crescimento dela. Meninos, eu fiquei pensando aqui, né? Fim de bom é um esporte super aeróbico, inclusive eu e a Branca, né? A gente jogou na escola, a gente adorava. Cara, como é que é a dieta de vocês? Vocês já vêm queimar muito, vocês já vêm comer muito. Assim, e a gente, a gente aqui tem uma, que nem a idade do meu irmão, assim, um pouco mais, a gente não tem tanto acompanhamento de nutricionista, essas coisas. Então, assim, você vai meio que procurando saber alguma coisa e vai meio que conhecendo o seu corpo, né? Aqui, como a gente já tem uma nutricionista, seleção, essas coisas, a gente acaba gastando muito, né? A gente não para de correr um segundo, com uma cadeirinha, essas coisas, a gente acaba gastando muito. As nossas dietas são, assim, meio, não para de comer e vai. Então, é mais ou menos assim, né? Porque a gente, como a gente gasta muito, né? Muito físico, né? Então, a gente tem que fazer uma dieta bem equilibrada e bem potente, assim, posso falar. E pior que ele come e não engorda. Eu fico olhando ele comer e eu engordo. É incrível. Genética. Cada um tem a sua, né? É bem essa mesmo. Ele, qualquer coisinha que ele come ali, já deu ruim. Como vocês fizeram para manter a forma na pandemia? Estar batendo bolinha na parede? Correndo em casa? Assim, do meu lado, assim, a gente tem um acompanhamento também do preparador físico, né? Então, ele acabou enviando um programa de treinos, né? Disponibilizaram todos os materiais que a gente quisesse, né? Barra, hotel, essas coisas. Então, como eu tinha uma casa com um jardim, tinha bastante espaço para poder treinar em casa, né? Então, a gente ia ali seguindo os treinos dia a dia, né? Claro que tinha um dia ali que a gente não fazia, né? Porque, às vezes, é... Imagina, é chato que é chato, né? Você tem quatro meses em casa, só treinando em casa. Não é igual, né? Então, acaba que... Mas, assim, a gente meio que seguiu esse planejamento, né? A gente não podia nem sair correr na França onde a gente estava, né? Era tudo... Foi tudo mesmo interditado. A gente tinha só que ficar em casa. Então, foi complicado. Aqui, por ser uma cidade muito pequena, assim, interior, demorou para chegar a questão da Covid e tudo. Então, as academias, as pistas de corrida ficaram abertas durante um bom tempo. E eu consegui manter contato com o meu preparador. Ele mandava treino particular, assim. E eu consegui manter academia, corrida, andava de bike e consegui ter bons treinos. Aí, quando chegou, fechou por algumas semanas. E aí, a gente também tinha treino online com o clube. Fazia uma sala, montava e a gente era acompanhado e tal. E foi dessa maneira. Aqui, já passou também, tem mais nenhum caso de corona. Então, as academias já estão abertas. Consegui ir na academia, correr. Está tranquilo aqui. E uma... É, a caminha, né? Quais são as principais lesões do handball? É ombro? Ou é coisa de trombada? Porque é um esporte de muito contato. Assim, por incrível que pareça, assim, a gente quando fala de handball, todo mundo acha que é ombro, né? Porque, claro, a gente usa muito ombro, então, assim... Só que a gente tem muito, muito fortalecimento, assim. A gente tem aqui todos os dias, a gente tem que fazer exercícios, exercícios, tem de fortalecimento, porque a gente acaba usando muito, né? Mas a maioria das lesões, assim, das lesões... Das lesões fáceis, assim, simples, assim, são tornozelos, né? Porque a gente, como a gente salta muito também, a gente muda muito de direção, a gente acaba tendo muita lesão de tornozelos. A gente salta, a hora que cai, cai no pé errado, a hora que... Porque o handball é um esporte de muito contato, a gente salta, alguém empurra ali no ar, você cai de mau jeito, você cai errado, acaba lesão no tornozelos. Acho que, assim, a mais característica que a gente vê sempre é acabar sendo tornozelos. Claro, logo tem as graves, que é ombro, o joelho, essas coisas. Mas, assim, o que acontece sempre, assim, é tornozelos. E, meninos, deem uma dica para quem joga handball e quer ser profissional, como vocês. Olha, é super difícil falar disso, porque, assim, no Brasil já é super complicado, né? O esporte, né? Assim, provavelmente muitos clubes vão fechar agora com essa crise, né? Porque a gente já não tem tanto dinheiro no handball, a gente não tem tanto patrocínio, investimento. Então, já é super complicado, né? Mas, assim, a dica que eu recebia de quem estava na seleção e quem eu tinha muito respeito, quem eu pegava como exemplo, era de nunca desistir, né? De você sempre querer mais e mais, né? Claro, às vezes tem gente que tem mais oportunidade que outras pessoas, mas, assim, a base de tudo eu acho que é acreditar muito no sonho, né? Não desistir, querer ser melhor cada dia, né? E buscar sempre treino, treinar, treinar e acho que essa é a base de tudo. Ah, enfim, agradeço muito a presença de vocês dois aqui. E eu e a Branca, a gente está sempre na torcida. E muito obrigado, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho mais desse lado B. Então, foi super bacana a nossa conversa. Obrigado, obrigado. E espero que o próximo seja pessoalmente. Bom, quem sabe? Tomara, tomara. É só, 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 é só falar para o pessoal da Band aí, aí, é mandarem vocês aqui para Barcelona. A gente aqui tem uma estrutura super bacana. eu apoio, a gente faz um desafio, a gente faz uma, tem outro brasileiro aqui também no time, então a gente faz uma conversa legal aqui no treinamento aqui do clube. Eu apoio. Então, meninos, muito obrigada, fiquem com Deus, continuem treinando firme e forte, que se Deus quiser, a gente ainda vai assistir muitas competições e ver o Brasil ser muito campeão com vocês dois representando. Muito obrigado, muito obrigado. Tomara, Tomara. Um beijo. Beijão, tchau. Tchau, tchau.